Tem 3.700 metros quadrados de pura beleza esperando por você aqui na Líder Interiores. Essa loja é uma loucura. Agora, preço, gente, você não acredita. Ai, detalhe, se você vier de segunda a sexta, tem 5% de desconto. É um presente da loja pra você. Dá uma olhadinha nesse rack. Esse é o Mônaco, custa só 5 parcelas de R$195. Quer pagar vista? R$897. Sofá, você tem aqui muitas opções de 3 e 2 lugares. Tem o canto, tem couro, tem mais de 100 opções de revestimento. Esse, por exemplo, sai 5 parcelas de R$321,00, R$1.478,00 à vista. Só pra você ter uma ideia, são 57 anos de tradição. Tem uma rede de lojas em Belo Horizonte. Eles chegaram em São Paulo pra detonar. Sofá-cama. Ah, você tá vendo o tapete? Tem aqui muitas opções também, inclusive tapetes egípcios. Tem sofá-cama. Dá uma olhada na infinidade aqui, olha. Saindo um sofá-cama a partir de 5 de R$191,00, à vista R$880,00. Inclusive, uma completa linha de colchões pra você. Aliás, essa loja é completa, viu? Tem dois andares te esperando. Venha conferir, tem LAR Center, Interlar, Interlagos, onde eu tô gravando. 5-5-6-7-8-4-8-4, Líder Interiores, a sua casa merece, vem.